Franca já encaminhou dois pedidos em parcerias que podem ser firmadas com o apoio da Polícia Militar. Uma delas, a atividade delegada, que conta com o apoio da Polícia Militar, e a outra, a implantação do DETECTA. Esse é um dos temas comentados, inclusive, pelo próprio Henrique Alexandre Ferreira. Nós enviamos à Secretaria de Estado de Segurança Pública os documentos necessários para fazer com que a central de monitoramento opere com o sistema DETECTA da Polícia Militar. Isso é importante. Também nos reunimos com o comandante da PM aqui de Franca para acertarmos detalhes da lei que enviaremos à Câmara para que a nossa cidade tenha atividade delegada. Ou seja, a Prefeitura vai pagar para colocar mais policiais e viaturas nas ruas. Aliás, nós estamos encampando uma sugestão do vereador Della Mota nesta ação específica. Apesar da segurança pública, olha só, ser de responsabilidade do Estado, nós temos buscado fazer todo o nosso trabalho necessário para proteger o cidadão de bem da nossa cidade. Além dessas ações que acabei de contar para você, nós também já repassamos 24 viaturas para as forças de segurança da nossa cidade. São motos, carros, caminhões para fortalecer o trabalho desse importante grupo. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Guarda Civil, enfim, para oferecer segurança para o nosso cidadão.